O RACOMBA NETWORDS BRAVADORES KITIKET DO JAPÃO Olha só esse KITIKET de cookie e creme Sim, é um KITIKET pra você comer gelado ou no caso congelado A KITIKET é um produto da Nestlé, conhecida aqui no Japão como KITOKATO E ele dá uma dica pra você consumir ele congelado ou gelado Deixei ele no congelador na verdade e ele tá bem durinho, dá pra perceber aqui Essa também é um dos produtos da linha de verão lançados aqui no Japão Então aqui a gente tem 13 chocolatinhos e eles variam com 3 personagens Aqui a gente tem um urso polar, um pinguim e eu acredito que seja uma foca ártica dessas branquinhas E ele tá bem geladinho, certo? Estamos seguindo a sugestão do KITIKET aqui Tem até um espaço pra você escrever aqui, pra você dar de presente Então acho que não é o congelado que você vai escrever, né? Mas olha que belezinha Esse KITIKET congelado de cookie e creme Vamos lá? Eu não sigo o ritual, viu? Particularmente eu adoro bolacha É muito gostoso Também gosto de comer chocolate, eu como chocolate por dia E sim, eu daria um 9,5 pra esse chocolate só porque ele é branco Se ele for chocolate preto, com certeza ele daria um 10 Mas é delicioso Se você tá aqui no Japão, eu sugiro que você já procure essa nova linha de verão Pra você comer congeladinha É bem gostoso Ele realmente congelado é bem gostoso Se você tá lá no Brasil e tá querendo experimentar Esse produto já tá disponível na nossa loja A loja do Desbravando Dá uma olhada lá E peça já atua Agradeço vocês que assistiram Dou um marigato gozaimazio pra Turistã Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho